Música Fala aí galera, beleza? Aqui o Salmo Muka e estamos aqui no GTA 5 Moda História continuando a nossa série E se você for novo no canal, já se inscreva, deixa aquele like aí que ajuda demais Me siga no Instagram, o link tá na descrição E se você quiser trocar alguma ideia comigo, me chama lá no direct que eu tô sempre respondendo por lá Beleza? E galera, estamos aqui na casa do Michael, o vídeo passado a gente fez missões com ele E hoje galera, já tem missão pra gente fazer, que é o L lá com o Lester, mano Eu acho que a gente já vai começar a planejar o assalto à joelheria, beleza galera? Gente, toda hora eu não consigo falar, joelheria, joalharia, sei lá galera, negócio que vem de joia, mano Vambora rapaziada, lembrando, o Lester me falou que eu tenho que ir de terno, né? Tenho que ir bem apresentável nessa missão, então vamos de terno rapaziada Não sei se tá no jogo, não sei o que, não sei o que Olha o Jimmy brigando ali rapaziada Traje, já deve ter um traje pronto aqui, né? De terno, será? Nossa velho, eu não tenho terno, mentira Terno, paletócio completo Nossa, eu quero preto Tá no estilo, hein Michael? Arrasou menino Vambora E não esquece rapaziada, se você não deixou o like ainda, mano Já deixa o like aí, vamos tentar bater a nossa meta de 2 mil likes Que é aqui na nossa série de GTA V Moda Story Muito obrigado também pelo feedback aí nos últimos vídeos Fico muito agradecido, rapaziada Tem esse carro ali, né? Que essa forreca velha E temos os nossos Audis aqui, rapaziada Já, mano, que a garagem do Michael é grande Eu resolvi colocar um SUV da Audi, galera Audi Q8, mano Olha a máquina que o Michael tem agora, rapaziada Hoje a gente fugia até com ele, né, mano? Audi RS7 a gente andou no vídeo passado Hoje a gente vai com o Audi RSQ8, rapaziada Dá o tamanho da barca, mano Simbora Deixa eu marcar aqui Onde que fica o Lester É aqui, a gente vai encontrar com ele, na verdade, né? Lá é um negócio de costura Vambora lá, rapaziada Vambora rapidão Tudo ok, tudo ok Esse carro aqui tá com gasolina Tá tudo ok, tudo ok Ai, ai, ai Vambora Nossa, você é bonito, hein, mano? Você é louco, velho Nossa, esse carro aqui é bonito demais Galera, sabe esses carros aqui, gente? Esses carros Eu tô achando que é carro da polícia, mano Eu instalei o mod de packs de carros Cês acreditam que tá cheio de polícia Que é esses Bugatti ali, ó Parece que é tipo uma polícia especial, mano Não é a polícia de Los Santos Parece que é tipo um xerife Que fica andando agora Olha o tanto de polícia, velho Cês tão reparando isso, mano? Eu achando que era o Bugatti Eu ia até tentar roubar um carro daquele ali, mano Mas parece que a polícia é a polícia barra pesada ainda, rapaziada Jesus amado E vambora então, mano A gente tem que ir Acho que é lá perto das fábricas, né? Vambora Quem tá me ligando? A Amanda? O que é isso? Ah, mano A Amanda tá pedindo ajuda, rapaziada Vamos lá, vamos lá ajudar ela Deu alguma coisa com as joias, mano Acho que é aqui perto, né? Galera, vamos ali salvar a minha esposa, mano Não posso deixar ela de lado, né? Vamos lá Parece que deu algum problema com a joia Nossa, tem tempo pra chegar lá, rapaziada Vamos andar rapidão aqui, mano Vambora, Aldi Agora você tem que mostrar mesmo o Q8 Eu não sei se esse é RS Q8, mano Ai, ônibus Agora ela precisa de mim, né? Na hora de meter o chifre no vídeo passado aí Ela não lembrou de mim, não, né? Agora lá que tá dando problema na loja de joias lá Ela tá me querendo É os B.O. de rico aqui, galera Como é que é B.O. de rico, mano? Ó o Mustang fechando Vai, fecha sua mãe Peraí, peraí Pega aqui direto, ó Arrasa embora Arrasa embora É aqui, galera Ó a loja aqui na frente Nossa, mano Tá até a polícia Meu Deus, Amanda, aqui Meu Deus E aí, véi Entra em neveatura de polícia Calma que eu vou parar meu carro direito aqui Galera, acho que eu vou roubar o carro da polícia É isso mesmo, mano? Mentira, véi Eu vou parar o carro, galera Eu não quero ficar perdendo meus carros, mano A gente dá mó trampo pra conseguir esses carros aqui Peraí, peraí, peraí Eu acho que tem um mod, galera Eu vou até depois olhar Ele é um mod que você salva o carro Sem precisar fazer isso aqui, ó Você meio que tranca o carro Vacilei, né, mano? Amanda foi presa Mano, essa missão eu acho que eu nunca fiz ela Vamos repetir, vamos repetir Que isso? Solta a minha esposa Solta a minha esposa Que palhaçada é essa aqui? Bora Eita, nós Peraí, minha filha Aqui é o Samuka O Samuka é mestre na fuga Nossa Nossa, cuidado, Amanda Põe o cinto Não tomou Eu mato tudo Peraí, galera Três estrelas é de boa pra gente fugir, né, mano? Olha ela Vai, 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 vai Agora tu gosta, né? Carniça Copiou uma viatura, mano Vambora, vambora, vambora Já tô conseguindo fugir, já? Beleza, beleza Calma, Amanda Calma, querida Tá tudo sob controle, Amanda Vamos lá, vamos lá Vamos lá Relaxa, eu tenho isso Relaxa, relaxa, relaxa A polícia só não pode virar nessas ruas ali, ó Acho que tem uma que tá vindo aqui já Vamos lá, meu gol Não se preocupe Eu sei o que eu tô fazendo Já tô fugindo já, Amanda Pode ficar tranquila Aqui é tudo sob controle Beleza Mano, eu tive que roubar a viatura, rapaziada Vocês têm noção disso, mano Eu acho que essa missão não lembro de ter feito ela, não, viu? Mano, a mulher foi presa, velho Aí Nossa, que batida foi essa? Deixa eu parar aqui Desce, Amanda Entra no meu carro aqui agora Bora Fugir, mano Pelo amor de Deus Hoje a gente já começou com uma missãozinha secundária, né? Ah, não, viu? Não, não é realmente, amor Vê, eu sou uma semi-sucedora Você é um pouco de uma falha Mas, hey, kudos por tentar Não é muito sucedora Se você não é sucedora É, Amanda Ela ia ser presa mesmo, né? Nossa, ainda bem que eu atendi ela, coitada Pronto, vai pra sua casa agora Pronto, Amanda, já cheguei, Amanda Meu Deus, hein, rapaziada Eu não estou morta e não estou em prisão Então, obrigado Sua safada Ai, ai, viu, rapaziada Beleza, gente Agora sim Deixa eu ver como é que foi essa missão aqui Mas eu... Ah, não Essa aqui é a missão Acho que é a missão secundária, né? Não é a missão principal Deu pra gente conseguir fazê-la aí de boa Agora vamos lá no leste, né, rapaziada Que eu acho que agora a gente já vai começar a investigar ali O assalto à joelheria Joelheria Joalharia Mano, eu não estou conseguindo falar de joalharia, velho Que raiva que já está me dando de mim Mas vambora Vocês entendem, né? Vambora Pegar o caminho aqui diretão Bora, sério Mano, esse Audi Q8 é bem lentinho, né? Achei que ele era mais rápido Mas acho que ele é também muito pesado, esse carro Mas ele é bom pra dirigir Até que não é tão ruim assim, não Vamos lá, rapidão Deixa eu ver a primeira pessoa aqui Ai, ai, ai Nossa, bonitão por dentro, hein, mano Navezona Simbora Eu não sei, acho que a gente só vai entrar Nossa, bateu Quase, mano Achei que aquele ônibus ali Ia me fechar Ó, ó, tá vendo? Esse cruzamento é o mais perigoso Eu sempre bato nos cruzamentos Calma, gente Não se assuste Todo mundo pode ficar bem tranquilo aqui agora Beleza, gente Ó, estamos chegando aqui na missão L Essa é a missão do Lester Lembrando, a gente já fez uma missãozinha já, né? Missãozinha secundária aí com a Amanda Estamos até fuga na polícia já, mano Beleza, agora vamos resolver a parada aqui com o Lester Vamos lá Ó, tô bem apresentável Tô de terno, de remolvo Tô até armado, eu tô armado aqui Vamos lá E aí, Lester Vamos lá, galera Dá início aos trabalhos Ele foi um doce E aí, a casa é geralmente mais fácil Mas eu tenho que fazer um grande take Ó, bem, gem como é, então Vamos lá para Evangelico E comprarmos um engajamento E nós vamos precisar de uma equipe Eu posso arrumar alguns dos velhos Não existem velhos velhos Moses, ironically, ele encontrou Jesus E todos aqueles iris crazeis Eles simplesmente desapareceram A equipe do Leste, eles todos foram desistados É do Trevor? Beleza Que palhaçada é essa, mano? O meu carro aqui, caralho Ô, mano Isso que eu odeio, às vezes, no GTA V O GTA V vai me obrigar A usar esse carro aqui, rapaziada Ah, mano, muita sacanagem Mas vambora com esse carro aqui mesmo Vou pro meu carro ficar ali guardadinho O seu F.I.B. buddies They, uh, know you're back in business? F.I.B. buddies? O que você está falando? Eu cheguei o F.I.P.P. thing Não parece que qualquer program de WITSEC que eu sei conhecido Mas, por exemplo, Eles não colocam witnesses em multi-million-dollar mansions em Rockford Hills Talvez eles pensavam que seria o melhor cover E a maioria dos witnesses não transferem cinco-figure sums into a particular F.I.B. agent's bank account every mês Claro, o dinheiro é mudado Mano, esse carrinho corre Tá louco Esse carrinho do Michael corre demais É, 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 é Tá louco Lester, eu estou muito empressado Olha, nós podemos falar sobre isso outra vez Pegue esses olhos Pronto, galera Chegamos aqui Beleza, vá até a joalheria 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 Caralho Joalheria Eu estava falando certo Joalheria 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 Eu estava falando certo mesmo Vambora Ah, acho que a gente vai dar tipo uma bisbilhotada aqui pra ver como que é a segurança Painel frontal Painel frontal Beleza Beleza A gente já tirou a foto Hey, beautiful Não, 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 não Não, não, não Nós usamos perfeita Claridade Joalheria 18 karat 950 Platinum Nada mas o melhor Ok, acho que ele acabou de fazer uma venda Eu vou dar uma olhada Pensar sobre isso Vem para você, baby Não vá para onde Eu entendo Ok Obrigado, senhor Você tem Vem para mim Obrigado Nossa, a gente tem que olhar em outro lugar ainda Pra mim era só esse Eu acho que essa missão galera A gente já dá meio que uma fuçada na joalheria toda Encontre um ponto no terraço Vamos parar o carro aqui no fundo No kia Ei, o diretor got me Look, there Some construction Yeah, if they're gutting the place I might be able to get to the roof So, you keep up with the old crew? No, after your death slash disappearance There wasn't much holding us together Yeah You see him at all? After the incident? I saw a ladder Climb up it and see if you can get to the roof I kept tabs on him for a while Needed to know that he didn't blame me Yeah, where'd he go? North, south, east, west wherever there were liquor stores to turn over and hitchhikers to disappear I'm on the roof Okay, use the glasses to give me a shot of Angelico's roof It'll be right above the store We'll be right back to the house We'll be right back to the house and take the photos Where did they bury him? They bury him? Not as far as I know He's probably a John Doe then, right? What do you think? OD? Shootout? Maybe just a car crash, right? Hey, I see the vents Yeah, I'm looking at the relay Can you get any higher? I've pulled up a satellite image It looks like the highest point is on the northwest side And the shopper here Poxa, acho que eu já passei do local, rapaziada Eu acho que é aqui, ó Vai até o ponto estratégico Acho que tem que subir aqui, ó E agora? É pra acessar a câmera do óculos Ventilação, acho que é essa aqui, né? Um sistema de ventilação Beleza, galera Tiramos a foto A foto era desse ventiladorzão aqui, ó Eu achando que era dos negócios de ar-condicionado Ó, mas conseguimos fazer já, né? Mano, já tá mais perto, hein, galera Da gente fazer um grande assalto à Joliaria Nossa Senhora, mano Vai rapidão, né? A gente acha que esse aqui é o quê? O quarto ou o quinto vídeo já E a gente já tá planejando já pra fazer um assalto Aí sim, mano Nossa, eu tô louco já pra fazer as missões de assalto, mano É muito foda Aqui no GTA V As missões de assalto Ai, ai, ai Muito alto? Acho que não, né, velho? Nossa, gente do céu Calma, meu filho Eu tô indo, caralho Bom que não tem câmera aqui dentro, né? Eu acho Beleza, 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 meu filho Já tô indo, já tô indo já, Lester Não fique triste, Lester Já cheguei Beleza, vamos levar ele de volta lá, né? Falta só isso É, hoje foi o grande dia da gente organizar aí, né? O... O assalto à Joliaria A gente já tá começando a organizar Complicações É, parece um simples set-up Cameras broadcasting To a remote server We might be able To wipe A security guard On the door He won't wanna die For rich assholes To rub his nose in it Ah, good An alarm system Is linked to the door lock We'll get a good window Someone talented Hacks it Anything else? Well, the, uh More valuable merchandise Is in the cabinets In the center of the store By the register So I'd start there Hmm Glass in the cabinets Wasn't bulletproof Means you can smash them Easy enough But the stones Will be in the safe at night So We go in when it's open then Right Once we melt down the gold Recut the rocks That's an okay score No, o bichinho corre, viu, galera Esse carrinho aqui Those vents look promising Might be able to flip that another way Beleza, pro tito Será que tem mais coisa pra gente fazer Na ascensão, mano Uh, workers have their uses Okay, let me set this up Haha, nice to see the methods ever changed Well, gotta figure out what we're doing somehow All the crews, the roles Prep work Don't leave evidence behind on a hard drive So yeah, the, uh Methods don't change Right Mapper pro Well, mapping out the options Showing you all the angles That's my area of professional expertise Making decisions That Is your domain, my friend Here Aquele colar ali É o mais valioso Será? Esse, né? Acho que é, né? There's two ways I see of doing this We go in smart Or we go in loud and dumb Remember the vents? If we're gonna be smart We pump a little knockout gas Through the air system Then hit the cabinets While everyone's out You'll have to source the gas, of course But crowd control won't slow you down And that might improve the take The cover is pest control So no one will look twice When you're wearing gas masks It means getting a pest control van, though You go in dumb And you'll need your, uh Famous way with people And four carbine rifles We can't buy them And risk them getting traced No, no, no We've gotta find some in circulation It's awkward It's, uh, real awkward But this is the gun favored by LSPD tactical teams So one of their vans Is probably a good place to look A hacker can disable the cameras The length of time Depends on their ability The alarm will be operating On the same window The exit strategy is More or less the same For both options The driver you pick Will, of course, source some bikes You come out of the store And make your way Through the new subway tunnel They're digging off The Delpero freeway You lose the cops in there And meet a truck in the LS River Alright, I want my guy Franklin On the getaway He can handle a bike Alright If you vouch for him I'll take the risk So how do you want to do this? Run into the front door Or try to play it smart Nossa E agora, hein, galera A esperta Ou a barulhenta, mano A barulhenta A gente já chega Metendo um assalto A esperta A gente vai fazer Um negócio mais arrumado Vamos fazer a esperta, mano A esperta Ou a barulhenta Gosto de um barulho Galera Vai ser a barulhenta E sempre o plano ar Beleza, galera Esse aqui seria o que? O piloto de fuga, né? Piloto de fuga Veículo Ele é muito ruim A direção dele é muito ruim Vai ser o melhorzinho Galera Apesar que esse aqui Só pega 8% do duplo, né, mano? Mas Eu ouvi alguns comentários Uma vez Que quando você escolhia Pessoas ruins O assalto Ele dava menos dinheiro Então vamos pegar As pessoas boas Eu vou pegar os melhores Eu quero um negócio top Vou pegar gente ruim, não Vai ser a mulher de hacker Vai ser isso, né, galera? Pode confirmar, então Barulhenta vai ser a nossa opção Que isso, hein, mano? A gente já tá planejando A ação tão... A joalharia, mano Beleza, Lester Ah, mano O Lester é o cara, rapaziada Missão concluída? Missão concluída Eu acho que no próximo vídeo A gente já vai começar também A organizar esse assalto, hein? Mas eu lembro Que a gente tinha que dar Meio que um tempo Pro Lester Ir organizando as coisas Eu acho que não vai ser Agora ainda o assalto É eu, Michael O que está acontecendo? O que está acontecendo? Olha, eu tenho que pegar O dinheiro para aquela casa Que nós saímos Então, eu vou pegar Um grupo juntos Para, uh... Você pode pensar O dinheiro vai ser E o risco vai ser Mas você pode aprender Uma coisa Se você é interessado Man, isso não é exatamente Um bom negócio Mas eu acho que Eu tenho que começar Em algum lugar Obrigado Talvez um dia Você pode fazer Você próprio Você próprio O seu trabalho Então Beleza, ó O Michael já avisou Para o Franklin Já sobre o assalto Rapaziada Vambora, mano Nossa, o farol alto Desse carro é alto demais Olha isso, rapaziada Farol baixo Farol alto, mano Ilumina tudo Isso aí é louco Vambora Vai aqui Nossa Deu bater meu carro Beleza Estou nos canais De comunicação De segura Da polícia De Los Santos Eles estão Com uma equipe Tática Indo para lá Alônimo Avenui Interprete-se Arrobo Botando eles Depois traga para mim Beleza, mano Ah, vai ter missão Já do Lester, mano A gente pegando As coisas, rapaziada A gente vai ajudando O Lester A pegando as coisas Acho que dá para fazer Tanto com o Michael E tanto com o Franklin Então isso no próximo vídeo A gente pode fazer Essas missões aí Com o Franklin Beleza? Vamos para a casa do Michael Então a gente vai salvar o jogo Salvar essas duas missões aí Que a gente fez Uma missão Foi com a Amanda, né? Não é uma missão principal Mas foi uma missãozinha aí Até legal de fazer E depois Essa missão aqui Mais trabalhada E é organizando as coisas Para o assalto, galera Vamos embora Mano, o negócio do GTA Está começando a ficar quente Já, hein Já estou curtindo demais Achei que era até o Jimmy Aqui na frente Andando de bike Ai, 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 ai Esses carros Olha lá, galera Olha isso, mano Eu falei, ó Olha os policiais Esquisitos, mano E isso Não tem nem serena No carro, velho E eles não correm muito atrás, não Ai, está correndo, não Vamos ver, Marinha Vai, vai, vai Volta para o mesmo lugar Volta para o mesmo lugar Meu Deus Gente, o que eu fiz, velho? Eu só trisquei no carro do cara Vai, 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 vai Eu tinha que ter parado E me rendido Olha isso, rapaziada Quem que é esses caras, hein, mano? É muito esquisito, velho Meu Deus do céu Vai embora, vai embora, vai embora Vai pegando a contramão Pega a contramão Pega o bico, pega o bico Pega o bico, pega o bico, velho Boa, 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 boa Olha o cara lá, velho Acelerando, acelerando ainda Filha da mãe Nossa, os caras me viram aqui Vai, 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 vai Eu estou andando até com o farão apagado, velho Gente, que tanto de polícia, velho Estou falando, rapaziada Essas polícia estão louconas, velho Ai, meu Deus Vai, 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 vai Vai, meu Deus do céu A polícia está na cola, mano Uou, que tanto de viatura, viado Meu Deus Os caras já estão descobrindo sobre o assalto, mano Nossa, velho Nossa, sem condições isso aqui Vai, 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 vai Nossa, os caras estão na cola, na cola, na cola mesmo, velho Dá a volta no quarteirão Aquele esquema Vai de boa, vai de boa Meu Deus, mano Essa polícia não sai, não, velho Caraca, mano A polícia não vai embora, não Ô, louco, tio Tem duas reatrões atrás de mim aqui E nada deles saírem de perto, velho Sai do meu pé, polícia Isso, vai, 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 vai Gente, velho Essa polícia do nada Correndo atrás de mim, rapaziada Eu fali com vocês, mano Esses carros aqui estão muito estranhos Porque a gente Eu só trisquei Os caras brotou, velho Ai, meu Deus do céu O trem nem quebra, velho Ah, pá O negócio nem quebrou ali, mano Pra fugir Aff Não, peraí, velho Vou focar nessa fuga aqui agora Tomar, banho Que policia Agarrua, velho Atrás de mim aqui Vai, 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 vai Isso, isso Vai ter que ficar fazendo Cortando caminho Mano, pior que eu não tô enxergando Nada direito Vai, carro Nossa, esse Audi aqui tá Lentoste Vamos pra casa Vamos pra casa, mano Vamos só guardar o carro lá Não quero nem mais treta Com a polícia, não Vamos só subindo Vai, 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 vai Que isso, velho Do nada aquela polícia Brotou ali Agora eu deixei eles pra trás Eu cortei caminho Nossa, helicóptero, mano Sacanagem, né Polícia de Los Santos Brotou, brotou mais polícia Brotou mais polícia Caraca, mano Ah, não, gente Eu tô muito barbeiro Eu não tô enxergando nada Nessa porra aqui, velho Olha isso, velho Tô entendendo nada, mano Brotou inimigo aqui Ai, eu só quero ir pra casa Vai pra casa, vai pra casa Vai pra casa Boa, mano Eu só quero ir pra casa, velho Sai de mim, polícia Nossa, gente De boa mesmo Eu não sei o que aconteceu não, viu Boa, chegamos, chegamos Ai, quero ir pra casa Entra, vai, vai, vai Vai, Aldizinho Cê é louco, mano O carro tá todo quebrado aqui, galera Nossa, mano Que trita foi essa, cê é louco Ai, tamo em casa A polícia Ninguém viu a gente chegando, não, né Eita, Amanda Saiu correndo Com medo da polícia, Amanda Já fugi, já bebei Beleza, então, galera Vamos salvando aqui Próximo vídeo A gente continua a nossa jornada Eita Parece que brotou aqui na porta Atirando, galera Tá dando barulhinho Acho que meu headset Tá descarregando, beleza Mas eu já vou salvar aqui, ó E o próximo vídeo Eu acho que eu já vou começar Com o Franklin Pra gente Fazer esses serviços Pro Lester Beleza, então, galera Ah, e tem uma missão também Com o Franklin Pra gente fazer O Fzinho verde lá Quem sabe também A gente já pode fazer ela No próximo vídeo Beleza Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Deixa o like aí Se você gostou Se inscreva no canal Se você não for inscrito Então é isso aí, galera Falou E fui E aí E aí E aí E aí Obrigado.